Meu nome é André Mendes, sou de Curitiba, Paraná, vivo e trabalho em Curitiba. A minha pesquisa, ela inicia no desenho e ela transpassa por diversas linguagens. Como desenhista, tive a oportunidade de fazer alguns murais, bem no início da minha pesquisa, e eles abriram meus olhos para entender que o meu trabalho se relacionava com o espaço. A partir da pintura, eu comecei ainda mais a investigar a relação do meu trabalho com o espaço. Essa pintura, que eu chamo, que está aqui atrás, ela é uma obra de 2012, que foi um ponto importante na minha pesquisa, onde eu comecei a investigar outros materiais. O que aconteceu foi que essas pinturas acabaram se tornando elementos tridimensionais e partindo para uma ocupação de um espaço, como um repertório escultórico, que se ressignifica através, a cada vez que é apresentado em uma exposição. Isso gerou três exposições, as quais eu chamo Antes do Fim. Uma das edições de Antes do Fim foi, e talvez a mais importante delas, foi em Paris, em um claustro medieval, século XII. E foi muito interessante ver essa relação desses objetos, que se remetem a algo meio futurístico, algo que parece que vem de outro lugar, de outro tempo, se relacionando com uma arquitetura tão específica, de uma época tão marcada. Nesse momento, eu pude perceber um gatilho para uma relação espaço-tempo. Um ano depois dessa exposição, os trabalhos escultóricos acabam se condensando em apenas um elemento, e eu ocupo uma galeria que traz uma arquitetura bem específica também, com pintura mural. Mais recentemente, em 2022, eu tive a oportunidade de fazer uma exposição individual aqui em Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer. Nessa ocasião, eu, além das esculturas, eu já estava já há uns dois anos numa pesquisa, tinha voltado a minha pesquisa de pintura. Nessas pinturas, eu acho que é possível perceber, e é onde o interlocutor se depara com algo que está fora do tempo, fora do espaço, e é algo criado novo, que eu agora chamo de o grande tempo, ou talvez também esse grande espaço-tempo. Essa é a minha pergunta, essa é a minha pesquisa, isso é o que me impulsiona a continuar trabalhando, é poder, a partir desses trabalhos, a partir dessa contínua investigação, ir aprimorando o meu olhar sobre a nossa existência. Legenda Adriana Zanotto